O homicídio foi por volta das 6h45 da manhã, neste ponto aqui do cais do Rio Parnaíba, próximo ao Mercado Central. O jovem, identificado apenas como Anderson, foi morto com pelo menos duas estocadas de um instrumento pontiagudo. A polícia não sabe se foi faca ou se foi punhal, mas o fato é que ele morreu na hora. Eu estava vindo para o serviço aí quando eu vi, ele estava aí no chão já, parece que eu meti três facadas nele aí. Vem a mulher dele chorando no chão aí, aí foi preso, foi tudinho aí. O principal suspeito é outro morador de rua, identificado como Nissinho. Mas hoje cedo, a polícia militar deteve dois adultos e quatro menores. Eles apresentaram atitude suspeita quando a PM chegou ao local do homicídio. Os seis foram conduzidos à central de flagrante. Segundo a comandante do primeiro BPM, eles podem esclarecer o crime e apontar o assassino. Os suspeitos, eles estavam no local do crime, nas mediações da Avenida Maranhão. Quando os policiais chegaram a tomar conhecimento da ocorrência, eles evadiram-se do local. Então, como de imediato a gente já tinha recebido através do rádio a comunicação, de que tratava-se de moradores de ruas. E os seis suspeitos também com características de moradores de ruas conhecidos da nossa área, os policiais detiveram mesmo, porque ou eles estariam envolvidos ou, no mínimo, saberiam quem praticou, já que eles estavam presentes no local. E um outro suspeito que é apontado lá por quem presenciou ou estava lá nas imediações, o tal de Nissinho? Bom, existe esse suspeito e esse Nissinho, ele é conhecido como uma pessoa perigosa. Ele já esfaqueou várias pessoas aqui no centro da cidade. Inclusive, uma das vezes, ele deixou até uma faca encravada nas costas de uma das pessoas. Ele é conhecido como uma pessoa violenta. Esse seria o principal suspeito? Esse é o principal suspeito, né? Dentre todos que a gente tem conhecimento até o momento.